E aí, estamos aqui no Itatinha, esperando pra vocês sempre. Ah, não é? Olha a polícia. Barro vermelho aqui, meu Deus do céu. Lá do... Parece que é molinho, olha que sai, ó. Passinho. Só molhar que sai. Lá de garapé. Mas aí, ó, vou ver, né, se eles não vão ganhar nada. Tomara que não, né? Vou lavar a gabina, as rodas. Perfume, thanks. Vou lavar a pedrola aqui. O chacinho aqui atrás. E a tampa. E se eles deixarem, porque já vai encostar um do nove e deixa pra ir dirigir. Olha o que me faltava. Tem que lavar esse caminhão pra frente, cara. Tem que dar uma agonia. De ver o caminhão desse jeito, cara. Como é louco? É, eu fui ali no lavador pra ver se eles lavavam. Mas só trabalho até a dez. Eles tão terminando de lavar um caminhão ali e vão... Vão vazar fora. Senão ia lavar no lavador. Mais agora. Vai balançar aí. Ok. Aí, ó. Cargasando a esponha. Rapaz, ele tá no grau, cara. Tá? Cê tá doido, né? Aí, cê é bonitinho. Tô é doido. Aqui o cara gasta um... Algum litro de brilho fácil, né? Pra passar pretinho aqui nessas rodas. Tô é doido, mano. Tô é doido, mano. Tá um grilandinho, né? Bem novinha, sabe? Alcoa, né? Alcoa, né? Alcoa, é alcoa, né? Aí o brilho. Tô é doido, né? É louco demais, mano. Ai, já que nós não conseguimos lavar lá na bomba. Parei aqui no... Esqueci o nome desse posto. Lavar o carro. 150 pila pra lavar tudo. Parar. Parar. Pelo menos vai ficar zerinho. Tá precisando dar uma lavagem assim, bem inteira, né? Tá muito feio de... Grande postão, gente. Tem até a lojinha do Mike aqui, ó, cara. Nunca tinha parado nesse posto aqui. Bem grandão mesmo. Ali, ó, Jorginho. Posto de Jorginho. Na BR-116. Aqui, ó, lojinha do Mike, ó. Nem sabia que ele tinha lojinha. Mike Pinturas. Chama. Aí o canal. Ponto de apoio da FM. Só faltou um adesivo meu pra colar aí. Se não, ninguém ia colar. Top, 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 top. Vamos lá aguardar lavar o carro pra... Acelerar, né? Olha. Aí o dia amanhecendo, ó. E onde é que nós está? Cara do céu, ó. Cê tá doido. Dá um grauzinho só, né? Correu um produtinho, ó. Aí ficou marçado, secou. Instante também. Até amanhecer pra... Pra... Pra ver o que que aconteceu no caminhão. Olha, eu tô com azar assim aqui. Só por Deus, cara. Pra... Eu lavei o caminhão ali, daí... Fui ligar o caminhão. Não tem que sair, não. Sai, tá? Vou botar umas capelotas. Aqui estão tudo quebradas, né? Dá uma mudada. Aí fui sair com o caminhão e... E apareceu uma falha no painel. Como é que é, hein? Impossível reiniciar o motor. Alguma coisa assim. Porque ele pegou tudo certinho, normal. Só que ficou sem aceleração. Chegou... Ficou sem aceleração. Daí... Sei lá o que que deu. Procurei no YouTube. Procurei pro YouTube pra ver se achava alguma coisa ali. Aí apareceu umas falhas no painel ali. Daí tem uns códigos de coisa rada. Tentei achar a tabela de código ali pra ver se... Pra ver o defeito que é, né? Que tem... Tem o... O negócio ali. Daí tem um código. Código que... Que é o defeito. Tipo assim... Que indica o defeito, né? O sensor. Só que eu tentei achar a tabela e não tem. No manual não tem. Procurei por tudo, não achei. Aí abandonei. Aí eu vou pulir as rodas aqui. Pra tirar essas manchinhas que já dói mais. Dois. Aí tem um eletricista aqui perto aqui. No pátio do posto mesmo. Essas rodas brilham pra caramba, né? Aí a hora que abrir eu vou lá. Pra ver o que que vai dar. É, rapaz. É, rapaz. Seis... Cinco e meia. Cinco e meia eu acho que é. É. Cinco e meia da manhã e o sol já tá lá em cima, galera. Cê tá doido. Aí eu tô morrendo. Aí ficou bom, né? Vou passar um pretinho. E olha o tanque. O produto é desgraçado, né? Travar o baú pro produto pra limpar bem, ó. Pra escorrer no tanque. É só dar um pulidinho aqui, ó. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Falta pular esse tanque aqui e ir de lá. Vai ficar show. É, vai ficar show de bola. Cê tá doido. A gente vai dizer ainda... É sorte. É sorte, é. Não faz acontecer pra ver se... Se não fica pra trás. Meu Deus do céu. É sorte que o tanque é barbadinho de pule. Qualquer coisinha eu já falhei. Ai, quem será? Tô desmanchando. Tomei dois banhos hoje, hein? Ontem? Hoje eu vou ter que tomar dois banhos, tô vendo? Tô desmanchando. Tô desmanchando. Tchau.